Música Em todo o país são mais de 23 mil candidatos disputando os cargos de deputados estaduais e federais nestas eleições Mas em meio a tantas opções, o eleitor sabe qual é a função de um parlamentar? A legislação coloca eles como elaboração de leis, situações em que possam melhorar a perspectiva de vida, situação que possa socializar a sociedade e o cidadão A gente muitas das vezes fica assim sem acreditar nessas palavras que eles falam no palanque O senhor acha que os parlamentares são cumpridores do exercício da função? Olha, eu penso que alguns são, não é? Por isso a boa escolha tem que ser fundamental Uma pequena menoria, às vezes a gente percebe que tem intenção e que realmente cumpre os deveres no exercício da função Basicamente o deputado federal é responsável por criar e modificar leis, aprovar ou rejeitar projetos de lei de origem do executivo Enquanto fica a cargo do deputado estadual fiscalizar as contas do governo estadual, criar comissões parlamentares de inquérito, além de legislar e propor leis estaduais Já o senador também elabora leis que trazem benefícios para os estados e ajuda a decidir sobre o orçamento nacional e a utilização do dinheiro público Esse cientista político explica que a atuação dos parlamentares reflete nas decisões sobre a administração dos estados A democracia é que, tanto o senador da república, como o deputado estadual, como o deputado federal, cumpra suas obrigações constitucionais Porque esse é o pacto federativo e isso que a população espera, isso que a população quando vai às urnas Vota para que essas pessoas tomem as medidas necessárias conforme as suas atribuições e as suas funções De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, até o momento, 629 candidatos pretendem disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas 80 almejam o cargo de deputado federal pelo estado E outros seis candidatos solicitaram registro para disputar a única vaga em aberto nesta eleição no Senado Federal pelo Amazonas Para esse antropólogo que integra o núcleo de cultura política da Universidade Federal do Amazonas Antes de ir às urnas, os eleitores devem conhecer melhor as propostas e ideias dos candidatos que vão ajudar a eleger Por isso devemos ter zelo, cuidado e atenção na escolha Voto não se vende, não se troca Voto é opção e deve ser feito mediante projeto presente e futuro Voto é opção e deve ser feito mediante projeto de 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 projeto de